Boa tarde, tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Estou gravando mais uma aula para vocês de matemática, para depois a gente fazer a nossa correção, né? Vocês estão lembrados que a Tia Paula está dando as centenas. O que é centenas? Centena vem de 100 unidades. Então, eu coloquei aqui que eu quero que vocês passam para o caderninho. Centena representa 10 dezenas e 100 unidades. A Tia colocou alguns exemplos aqui que eu quero que vocês podem desenhar do jeito que der conta. Aí vem uma unidade no material dourado, está vendo? Esse aqui, essas pecinhas, ó, esse aqui é o material dourado. Aqui está as pecinhas. Ó, aqui na minha mão tem duas unidades. Então, vocês vão usar, fazer do mesmo jeito, é o mesmo material dourado. Depois, nós vamos chegar na centena, na dezena, ó, está vendo? Essa aqui vem de 10. 10 dessa daqui vai formar a centena. 10 dezenas formam a centena. O que a Tia está mostrando aqui é o material dourado, tá bom? Que eu já trabalhei com vocês a semana passada. Então, o que eu quero, a primeira atividade aí, eu quero que vocês desenhem com o material dourado. Fiz o exemplo aí, 121. Um quadradinho, duas barrinhas e uma unidade. Então, vocês podem, ai Tia, não, não tem aquela coisa de desenhar sem quadradinho, não. Não precisa. Vocês vão representar um quadradinho, que é a centena, a barrinha, que é a dezena e um quadradinho, que é a unidade. A Tia colocou de A até F aqui para vocês desenharem o caderninho, tá bom? Então, depois nós vamos ter mais um exercício e vamos passar para o livro. O segundo exercício, a Tia explicou para vocês a semana passada, é o QVL, é o quadro de valor de lugar. Cada um aqui tem um valor. A unidade tem um valor, a dezena tem um valor, a centena tem um valor. Quando não der, vocês completam a casa com zero, se não tiver o número para aquela. Para aquela casa, vocês completam com zero. E sempre começar pela unidade, tá certo? Coloquei até um exemplo aí para vocês. Passa tudo para o caderno, copiando, que nós vamos fazer a correção terça-feira, tá? Agora, a Tia vai gravar um vídeo explicando no quadro, explicando para vocês como que decompõe um número. O que é decompô? É vocês tirar vários números daquele. Eu vou explicar direitinho para a gente fazer atividade no livro, tá bom? Crianças, igual a Tia falou para vocês, como que nós vamos decompor os numerais. O que é decompor? Nós vamos separar os numerais, certo? Aqui que você vai olhar aqui, 163, certo? Sempre o 1, ele é o 100. O 2, ele é o 200. O 3, ele é o 300. Então, aqui, 163. O que a Tia Paula vai fazer? 100, você está falando, ó. 100 mais 60 mais 3. Aqui, 241. Ó, 200 mais 40 mais 1. É super fácil. Primeira coisa que vocês têm que prestar atenção é ler o número. 328. 300 mais 20 mais 8. A Tia Paula vai colocar mais números aqui para vocês, ó. Vamos colocar aqui 87. 87. Então, como que nós vamos fazer? 80 mais 7. 99. 90 mais 9. E se eu colocar um número aqui, é 10? O 10 vai ter jeito? Não, porque o 10 já é um número decomposto, tá vendo? Ele já é um número só. E se eu colocar 15? O 15 vai ter jeito? O 15 vai. Ó, 10 mais 5. Certo? E se tiver algum problema na nossa videochamada lá, a Tia explica para vocês, porque eu acho que é bem explicado. E uma dúvida que eu quero tirar de vocês é que quando vem o número aqui, ó, na casa da centena, se for 1, é o 100, a família do 100. Se for 2, é a família do 200. E se for 3, a família do 300. E ainda a gente vai trabalhar os numerais, tá bom? Nós vamos trabalhar, ó, nós já trabalhamos a família do 100. Agora nós vamos ter que trabalhar a família do 200 e depois daí por diante, tá? Essa aqui, a Tia está gravando essa explicação para vocês, porque ali no livro tem uma atividade assim, tá bom? Um beijão. Vamos agora fazer atividades no livro. Meus amores, igual a Tia falou para vocês, nós vamos fazer uma página aqui, duas páginas do livro de matemática, tá? O que vocês vão fazer? Compondo e decompondo as quantidades. Igual a Tia explicou lá, que eu gravei e expliquei para vocês. Aqui, tá explicando o material dourado, ó, 245. Então, decompôs, ó, cada um. Então, essa página 9, ela somente é para a leitura mesmo. Aí, vocês vão passar para a página 10. A 10 é só um jogo rápido aí. Esse aí que vocês vão fazer, tá bom? O que que tá pedindo nele? Escreva o total de unidades, ó, uma unidade e cinco dezenas. O que que é uma centena e cinco unidades? O que que vocês vão fazer aí, ó? Uma centena é quanto? Vocês vão colocar lá. Mais quantas unidades? Então, vocês vão lendo aqui e vão decompondo os números para mim. Combinado? Depois a gente vai fazer a nossa correção, tá? Até a próxima aula. Espero vocês na nossa videochamada.